Oi! Hoje eu fui convidada pelo blog do Boticário a mostrar pra vocês como eu cuido do meu cabelo, ainda mais quando ele tá nessa situação aqui. Caos! Bora lá ver? Primeiro, umedece bastante o seu cabelo no chuveiro, tá? Depois, é só você colocar um shampoo da sua preferência. Hoje eu vou estar usando a linha Matte do Boticário, que simplesmente respeita os nossos cachos, já sendo um shampoo de definição e bastante hidratante também. E não esqueça, sempre passar na raiz do cabelo, massageando, sem força, com bastante cuidado pra fazer aquela massagem que o seu couro cabeludo merece. Como nesse dia meu cabelo tava em situação de calamidade pública, eu precisei passar mais uma vez o shampoo. Mas aí depende de como seu cabelo tá no dia. Depois de bem limpinho, vamos finalmente para o condicionador da linha Matte também, que tem colágeno vegetal e karité, uma fórmula com memória inteligente para cachos definidos, nutridos e com balanço natural. Lembrando que quando você usa todos os produtos da mesma linha, você potencializa o efeito dela. E aí você aplica sempre enluvando a extensão dos fios, fazendo já uma pré-fitagem pra facilitar na hora de você finalizar o seu cabelo. Depois de ter deixado o produto agindo durante 3 minutos no cabelo, é hora de enxaguar e já tá perfeito. Depois disso, a gente vai pra finalização. Bora lá? Na finalização, eu uso o creme modelador para cabelos cacheados, que deixa nossos cachos definidos por até 72 horas. Aí eu faço uma fitagenzinha no nosso cabelo, por toda a sua extensão, me enluvando bem. E depois o Truque Master. Você joga o cabelo todo pra frente, bate e amassa pra deixar o seu cacho bem definido. Se for da sua preferência, obviamente. E no fim, é isso. Cabelo finalizado, limpo e lindo. Beijos e tchau!